Olha lá Olha lá Olha aqui Olha aqui Esse aqui Onde está lá E deixar a dor deitar Acho que você vai fazer Tendo uma falta de reexóisa E você realmente sabe Onde foi assim Você tem o poder Por comprar se decidir Será que você quer continuar assim A filha tá cansando e você vai Então escolha logo antes de ser o ruim Viva cada alegria e não esqueça de viver a chance Você conseguirá encontrar a sua paz Ninguém do que os outros pode ser a vida sua A lenda viver felicidade não se tem sozinho Sem que saiba qual é o caminho Você tem pouco tempo pra se decidir Será que você quer continuar assim? O tempo tá cansando e você vai Então escolha logo antes de ser o ruim Viva cada alegria e não esqueça de viver a chance Viva cada alegria e não esqueça de viver Que você quer viver a chance A lenda viver a chance A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL